Hoje, 13 de maio, dia 13 de maio e hoje o debate se volta a essa escravidão moderna que infelizmente ainda persiste. Em 2022, o Piauí foi o estado do Nordeste com o maior número de trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão. É necessário e urgente enfrentar o problema e para isso foi lançada hoje uma comissão que reúne 20 instituições. Acompanhe. 136 anos após a abolição do trabalho escravo no Brasil, lideranças seguem na luta pelo enfrentamento da escravidão moderna no país. Neste 13 de maio, um passo importante para o enfrentamento no Piauí, o lançamento da Comissão para Erradicação do Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas no Estado. A comissão, também chamada de COETRAI, é uma instância colegiada que vai realizar campanhas, pesquisas e vai articular políticas efetivas no enfrentamento da escravidão moderna no Piauí. É uma manhã que a gente traz para a pauta do dia o lançamento desse comitê, que é a COETRAI, que está todas as secretarias e os movimentos sociais, como também o plano estadual de enfrentamento ao trabalho escravo e tráfico de pessoas. E esse plano é muito importante, tendo em vista que a comissão também tem este papel de fortalecer o vínculo do homem e da mulher que é submetido ao trabalho escravo e que ele possa sair dessa condição e também de fazer a formação para que ele nem chegue a sair do Estado. Além da comissão, no evento foi lançado também o terceiro plano estadual de erradicação do aliciamento e prevenção do trabalho escravo e tráfico de pessoas. O momento emblemático contou com a presença de vários órgãos, que juntos devem estar na linha de frente desta luta. É importante isso, o pontapé, o plano, agora esse plano tem que ser executado. A execução é que são elas. Então, a gente espera que agora, que agora, muita gente assim, muitos setores, não só do executivo, do legislativo, do judiciário, do ministério público, todo mundo está interessado nesse assunto. Eu acredito que a gente vai ter ações mais concretas, porque não adianta você só tirar. O ministério do trabalho faz o seu papel, os fiscais. Eles vão lá, tiram do trabalho escravo, fazem a empresa pagar os direitos, aí a pessoa recebe lá 10 mil reais e vem para casa. Agora ele vai gastar aqueles 10 mil reais em um ano, pelo menos, ou seis meses. E aí, depois, ele fica perguntando e ele volta para o trabalho escravo. Não sabendo que está voltando para o trabalho escravo, ele vai para outra empresa achando que vai ser bom, que vai ser diferente e ele cai na mesma armadilha. As autoridades entendem que a comissão é uma grande conquista para o Estado. Essa comissão, primeiro, ela tem o aspecto simbólico do Estado do Piauí, está reconhecendo que existe trabalho escravo aqui no seu território. E, a partir disso, ele precisa se movimentar para implementar, elaborar, implementar políticas públicas de combate ao trabalho escravo no Estado. Essa comissão tem exatamente essa função, essa missão, de pensar uma política pública de prevenção e de atendimento às vítimas do trabalho escravo, para que a gente não fique apenas reprimindo e resgatando trabalhadores no Estado. Então, a partir dela, as esperanças estão renovadas para que nós possamos, finalmente, combater o trabalho escravo no Estado de forma efetiva.